Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo o perigo gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida em sua vida Longe dos olhos tão perto do meu coração Quanto maior a distância, maior a emoção Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida em minha vida A paixão proibida É delírio, é loucura Não tem certo ou errado Inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão, é na cama, é no chão E a gente se ama Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo o perigo gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida em sua vida Longe dos olhos tão perto do coração Quanto maior a distância, maior a emoção Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida em minha vida A paixão proibida É delírio, é loucura Não tem certo ou errado Inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão, é na cama, é no chão E a gente se ama A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão, é na cama, é no chão E a gente se ama Louca história de amor Somos nós